Eu descobri que tem reação alérgica fortíssima à jaca, o que fazer? A jaca, ela tem, tentando buscar aqui a palavra, ela tem substâncias muito semelhantes ao látex, ela tem componentes, a palavra correta é essa, componentes muito semelhantes ao látex, os HFB 1 a 15, que são componentes, são proteínas indutoras de resposta imunológica alérgica. E pode ser que você esteja desenvolvendo alguma coisa que leve a uma reação cruzada, talvez seja da área de saúde, eu preciso utilizar alguma coisa com látex, então há uma reação cruzada. O dos componentes do látex com a jaca, assim como existe com a banana também, com o kiwi. Então é importante você investigar, jaca não é comum a gente fazer um diagnóstico, mas existem componentes da jaca que são semelhantes ao do látex, da banana e do kiwi, podendo haver uma reação cruzada ali. O diagnóstico molecular hoje é um grande avanço da medicina, principalmente na área de alergia e imunologia. Então se seu médico às vezes vai pedir uma gera específica para a jaca e ela vê a negativa, conversa com ele para pedir os componentes da jaca e também os componentes do látex, os H-E-V-B, os H-E-V-B, porque pode ser que na proteína inteira ele não consiga, mas no componente ele venha a conseguir e faça um diagnóstico mais preciso, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.